Um vídeo aqui no canal Cave Bear Games Estou aqui pra trazer mais um vídeo Big House Hoje eu vou jogar Tornaments Jogar aqui um Tornaments Vou abrir uns baús aqui que eu nem abri ainda Então eu vou abrir Hum, vamos ver se eu acertei Rewinders Outro baú Terceiro lugar Hum, não acertei Scooter Rewinders Ah, hoje eu vou colocar Uhul Agora eu venho aqui Agora eu venho aqui Bagging Evolute Ah, velho, eu preciso de outra moto Eu vou precisar de outra moto Pra me fazer a Red Gear Hog Vai jogar pra, hein Meu nome é Caio VBR Games Tá aqui meu nome Eu vou ver que raça, né? Já coloquei minha conta aqui Então eu vou jogar Ai, nossa Nossa, tem quatro Primeiro, né? Primeiro, né? Fiquei em primeiro? Eu vou ver Primeiro Beat 3 Fiquei em primeiro Próximo nível Não Caramba, ainda aconteceu Não Caramba Quarto de novo Eu vou terminar esse negócio Agora eu passei Nossa, finalmente, hein? Segundo 28 Ah, tá bom Tá bom, então O terceiro Nossa, o resto tudo morreu Vai Vai Passei, 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 passei Tem primeiro, não fiquei? É, tem primeiro Primeiro Primeiro, primeiro Primeiro Eu fiquei primeiro, não fiquei? Primeiro Jogar mais um atornamento Aqui Vou jogar agora aqui Meu Deus Ah, não O demora, hein? Aí Nossa, o que é esse? Mas o que? Pum 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 Passei, passei Finalmente Finalmente Nossa, fiquei em quarto Meu Deus Eita Esse cara tá com um carro lá de três estrelas E ele tá com um carro de uma Porra, velho Carro, ó a moto também Olha lá, velho Tudo três Ah, duas Também tem de duas Nossa, credo Fiquei em sétimo Eu acho que eu fiquei em sétimo Quinto Vai, foi, 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 foi Nossa Senhora Hum, então tchau 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 Tchau